Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! Hoje eu vim aqui mostrar o meu Kindle pra vocês, tá? Então, vou começar mostrando aqui por fora. Esse aqui é o Kindle décima geração, tá? Essa capinha eu comprei no AliExpress, gente, ela é muito fofa, ó. Ela é toda texturizadinha por dentro. Tem essa parte aqui de você, né, pegar aqui atrás. E, ó, linda, super flexível. Parece ser de ótima qualidade. Parece não, pegando assim você consegue sentir, sabe? Que é de ótima qualidade. E a que eu tinha antes, no comecinho, era essa aqui que eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei, acho que foi R$80, R$70, alguma coisa assim. É carinha, gente, mas ela tem um diferencial. Por exemplo, vamos supor, tô aqui com a capinha e tal, vou só encostar. Quando você abre, ó, ele bloqueou, aí pede a senha de novo. Então, assim, ele tem aqui, tipo, sei lá, gente, é um imã mesmo, que faz bloquear a tela do Kindle, né? Ele fica hibernando. Muito bom. Eu amo essa capinha aqui. Só que essa aqui, gente, eu achei tão fofa e eu vou intercalando, sabe? Então, eu vou mesclando, mas óbvio que essa aqui, nossa, essa aqui é a minha favorita mesmo, real. Porque ela super, além de proteger a tela e tal, também consigo essa facilidade, né, de já bloquear assim que eu fecho a capinha. Como eu falei pra vocês, esse aqui é o Kindle décima geração. Eu já fiz alguns vídeos aqui pra falar sobre as vantagens de se ter um Kindle. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o card bem aqui pra vocês. E eu vou fazer um tour, né, pelo meu Kindle, mostrar pra vocês os livros que eu já li, os livros que eu quero ler, como que eu organizo, né? Porque dá pra você criar pastas. O Kindle fez uma atualização, né, essa semana aqui, ó. Ele deu uma mudadinha no layout. O que pra mim, assim, não tem problema porque eu sou muito objetiva, gente. Eu não fico navegando por aqui, não. Se eu quero comprar, eu entro no aplicativo da Amazon, compro por lá. Aí eu ponho pra vir pra cá e, assim, só sincronizo e tudo certo. Na maioria do tempo, o meu Kindle, ele fica aqui, ó, com o modo avião ativado. É só descer essa barrinha, você consegue ativar o modo avião. Aí, quando eu quero, por exemplo, receber um novo livro, eu desativo o modo avião e sincronizo. Porque aí ele vai sincronizar com o aplicativo da Amazon. Se eu mandei alguma coisa por e-mail, também eu recebo aqui. Então, é bem tranquilo, tá? Pra mim é indiferente, ó. Eu não acesso muito isso aqui, não. Mas eles fizeram uma atualização. Vou mostrar pra vocês a minha biblioteca, tá? Como que eu organizo, ó. Lá no topo... Ah, eles mudaram. Ignora, gente. Desculpa. Eles mudaram aqui o layout. Então, as minhas pastas estão lá embaixo. Aí eu vou descer aqui. Nossa, tem que descer tudo. Ah, não. Olha que legal. Eu posso fazer isso aqui. Gente, isso aqui é novidade, tá? Eu não tava sabendo disso. Por isso que eu fiquei meio perdida agora. Mas, enfim, vamos lá, então. Bom, pra começar, gente, eu crio pastas, né? Pra conseguir organizar minhas leituras e tudo mais. Mas, é... Eu criei uma pasta aqui, ó. Por exemplo. Essa aqui é que tá fora de ordem. Mas essa é a pasta 2020. Que foi quando eu comprei o Kindle. Então, eu li esses quatro livros. Que eu comprei bem no fim do ano. Então, eu li esses quatro. Tem algum livro que eu li e não tá aqui. Porque provavelmente ele saiu. Sabe? Eu não sei o que aconteceu. No começo eu não sabia usar direito. Eu só sabia jogar aqui. Então, ele saiu. Mas, enfim, vocês vão perceber que a maioria dos meus livros, eles são livros de autoajuda, de autodesenvolvimento. Eu gosto muito desse estilo de livro. Sei que é um estilo meio, né? Meio tenso, assim. Porque tem gente que não gosta, que não se adapta. Que acha que é meio receita de bolo. E, assim, o que eu aprendi na terapia? Eu posso ler tranquilamente qualquer tipo de livro. Contanto que eu seja um filtro, né? Que eu não seja esponja. Que eu não sugue tudo aquilo que tá escrito ali. Porque, óbvio, cada realidade é uma realidade. Mas, se eu ler esse livro aqui, por exemplo, Corajosa Sim, Perfeita Não. Porque esse aqui é um livro muito, muito bom. Mas ele tem um viés mais biográfico, digamos assim. Mas, vamos supor. Eu leio esse livro. Pô, tem várias dicas aqui de como ser melhor na vida e tal. De como enriquecer e papapá. Um exemplo. Eu posso filtrar, né? O que eu vou absorver pra mim. Então, é isso, sabe, gente? Tem muita gente que tem esse mau olhar por livro de autoajuda. E, realmente, vai muito da sua visão de como você vai pegar aquilo pra você. Esse livro aqui eu gostei bastante. Que é o Manual do Amor Próprio, tá? Esse livro aqui tem uma história engraçada. Porque eu tinha visto ele há muitos anos já numa livraria. Acho que foi bem na época que lançou. Não faz tantos anos, mas faz, né? E aí, eu amei a capa dele. Ele é azul. Ele tem umas letrinhas... Eu vou deixar aí na tela. E aí, beleza. Não comprei na época. Acho que eu não tinha dinheiro. Sei lá. Eu era mais novinha. E aí, gente, eu vi aqui e comprei, né? E aí, depois de um tempo que eu fui assimilar, que era o livro que eu tinha visto há muitos anos atrás. Queria ter comprado e não comprei. Então, assim, esse livro tem um valor especial pra mim, né? Corajosa, sim, perfeita, não. É muito bom também. Substitua consumo por autoestima. É legal. Tô tentando ser minimalista. Então, assim, esses livros são, tipo, muito bons pra mim. Aí, agora, eu vou vir aqui pra 2021. Eu tô indo todo na desordem, sabe, gente? Em Busca do Minimalismo é um livro que eu comprei de um instagramer. Na verdade, ele é escritor. Mas eu comprei no Instagram dele. Então, por isso que tá assim, ó. Que veio como PDF pra mim. Esse Pega a Visão do Rick Chester, gente. Ele abre a mente de um jeito, assim, surreal. Eu amei. Esse Dê Adeus ao Excesso, eu gostei e não gostei. Porque, assim, ele foi muito extremista, sabe? Ele, tipo, largou 95% dos objetos que ele tinha. Ele vive com um mínimo do mínimo do mínimo. E, assim, pra ele funciona. Mas, não sei, pra mim pareceu meio exagerado, sabe? Na minha visão. Então, não sei se eu gostei. Esse Meu Livro da Consciência é um livro que tem frases diárias. Então, é muito legal pra ler nos 365 dias do ano. Cinco Linguagens do Amor eu amei. Eu tinha um livro físico, não consegui ler. Acredita? Aí, comprei o digital e amei. Li esse aqui, que é o Amor Próprio, da Marinava Calegário. Ela é uma youtuber, palestrante, coach. Enfim, gosto bastante dela. Celular, como dar um tempo. Gente, eu marquei como li daqui, mas eu acho que eu não... Ah, não, é o outro que eu não li. Eu li um outro livro sobre dar um tempo no celular, sabe? Que eu tava meio, tipo, viciada décima. E ótimo também, dá pra pegar várias dicas, coisas óbvias que a gente não aplica. Muito bom. Eu sou as escolhas que faço também. Gosto, gente. Gostei dele. Tive um pouquinho de dificuldade, vou reler. Porque eu acho que é importante pegar os trechos que a gente, de repente, não prestou atenção, sabe? Mas gosto dele. Menos é mais. Também sobre minimalismo. Gostei muito desse livro aqui. Roube como um artista top. 365 citações para implementar sua vida. Ele tá em 10%, gente? Porque eu realmente não li tudo. São frases pontuais. Então, às vezes, eu venho aqui e pego uma. Mas, nossa, faz tempo que eu não venho, inclusive, pegar. Estratégias gratuitas de marketing digital. Esse aqui é de um escritor que ele escreve vários microtextos. Não microtextos, mas microlivros, assim. São livros bem curtinhos os livros dele. E são bem bons, sabe? E ele vende por centavos lá na Amazon. Então, vale a pena. O Danilo H. Gomes. Também é daquele autor que vende por centavos os livros. Procrastinação. Eu adorei esse livro da Lilian Soares. Muito bom mesmo. O Dilema dos Milênios eu também amei, amei, amei. Tudo depende de como você vê. Também é bem bacana esse livro. São os livros mais curtinhos do Danilo Gomes. Que ele vende por centavos na Amazon. Sério, tem alguns que valem muito a pena. Eu não li todos, né? Mas alguns eu não me identifico. Outros eu me identifico mais. Enfim, bem resolvida. Esse aqui é tipo uma biografia. Mas também tem coisas, dicas, né? Coisas bem bacanas pra inserir no dia a dia. Gosto. Agir e pensar como um gato eu quero ler novamente. Porque eu li, mas eu li em paralelo com outros livros e eu acabei me perdendo. Como Parar de Se Sentir Uma Merda. É muito bom esse. Aparece e Cresce também gosto bastante. Tá? Mas ele é um livro mais com... Ah, é mais de estudo mesmo. Digamos assim. Sabe? Da Sueli Wormling. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha aba de 2022. Aqui, ó. E aí eu mostro pra... Depois eu tenho que ver como é que eu faço isso, hein? Porque tá meio bagunçado. O Ano em Que Menos é Muito Mais. Também gostei muito deste livro. Muito, 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 muito mesmo. Ela decidiu parar de fazer compras aí por um ano. E mostrou toda a trajetória. E ela foi alterando outros hábitos. Porque um hábito puxa o outro, né? Então ela foi alterando todos os outros hábitos da vida dela. Muito bom esse livro. Um Minuto Minimalista também gostei bastante. E aquela coisa que eu falei pra vocês. A gente vai pegando conceitos de um, conceitos de outro. E se moldando na vida, né? Esse livro do conforto, assim, foi tudo, gente. Ele é literalmente o livro do conforto. Maravilhoso. Eu amei. Aí tem o Caminho do Artista que também amei. Fiz um vídeo falando sobre as Morning Pages que eu peguei como conceito deste livro, né? Um dos exercícios que a autora criou. Então, muito bom. E o Mostre Seu Trabalho, que também segue da mesma linha do Robicom Artista, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui alguns livros que eu tenho, gente. Porque se eu for falar... Eu tenho muito livro, sério. Como é que eu faço? Eu vou mandando aqui as amostras, sabe? Igual esse aqui que eu quero ler, que são os quatro compromissos. Peça e será atendido. Esses dois eu li, mas não sei por que tá aqui solto. Esse aqui eu comecei a ler hoje, que é o Minimalismo e o Caminho para a Paz. Peça e será atendido. Esse você, dona, é maravilhoso. Eu já terminei de ler, que no final ela fala um pouquinho, né? Das referências dela e aí eu não li até o final. Mas o livro em si é muito bom. Eu gostei muito de eu marcar aqui como lido. Até pra vocês entenderem, ó. Marcar como lido. Aí eu, pim. Pronto, lido. Desliga o seu trabalho e liga a sua vida. Tá no Kingdom Unlimited. Gente, o Kingdom Unlimited eu peguei como teste, tá? Eu já tinha testado antes, mas de tempos em tempos. Pra te conquistar, a Amazon dá um mês de graça, né? Não sei precisar de quanto e quanto tempo. Mas aí eu peguei esse mês. Aí quando ia virar, eu ia cancelar. Eles me deram três meses por 1,99. Eu acho que é 1,99 cada mês. Ou os três por 1,99, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, o preço tá muito bom. Porque o preço normal é 1,99. Então eu assinei e vou testando aí por enquanto. Mas eu normalmente não uso o Kingdom Unlimited, tá? Eu baixava livro. Vocês vão ver que a maioria, não quase todos basicamente. Os meus livros, eles são da Amazon. Porque eu comecei a achar muito errado eu baixar livros, sabe? Fora que eles vêm sem... Como é que fala, né? Diagramação mesmo, né? Vem tudo torto. Umas linhas às vezes vêm diferente. A fonte vem ruim. Então eu achei melhor comprar pelo serviço... Pagar pelo serviço mesmo do autor. Que eu acho que é mais do que justo, né? Já que ele oferece um trabalho maravilhoso pra gente. E ao invés de pegar grátis na internet pirata, sabe? Mas é uma opção aí pra quem tem interesse. Mas pra mim, eu acho que não rola mais... A maioria dos livros, pelo menos, eu vou comprar sempre que eu puder. E quando eu não puder, eu pego o teste. Ou no Kingdom Unlimited, né? Ou eu pego a amostra pra ver se eu quero mesmo. Ou compro livro físico. Enfim, gente. Só quis falar isso também pra conscientizar vocês, tá? Porque é um trabalho. Auto Compaixão. Também quero ler. Velha Gata. Gente, esse livro aqui parece ser muito bom. É história, né? Bode um pouco do estilo autoajuda que eu gosto de ler. Mas eu quero ler. Despertar Criativo. Produtividade para procrastinadores. Tipo, minha cara, esse livro. Só que ele, mais ou menos. Eu não gostei muito. É muito genérico, sabe? Muito mais do mesmo. Então, não sei. Você Pode Nadar em Dinheiro, que é da Jen Sincero. Que foi o livro... Que é a autora do livro Você é Fodona. Gostei muito do livro, né? Você é Fodona. Então, provavelmente, desse aqui também vou gostar. O Poder do Agora. A Lei da Atração. Realize seus sonhos gastando pouco. Minimalismo 2.0. Pare de dar a volta por cima. Pare de se sabotar e dar a volta por cima. Esse aqui eu tenho o livro físico dele. Só que aí eu decidi que eu quero ler aqui no Kindle. Tá tudo aqui, né? Em stand-by. Home office, pra aprender a lidar um pouco mais com home office. Como vencer o medo, deixar de procrastinar e se tornar uma pessoa de ação. Tá vendo? Eu gosto de uns livros bem apelativos. Me ganha pela capa. Vai resolver o meu B.O.? Vai me ensinar a resolver o meu B.O.? Então, eu tô comprando. Na verdade, esse é do Kindle Lint, né? Um minuto, minimalista. Eu já falei pra vocês que eu já li. Eu não tô entendendo porque saiu da ordem aqui. Normalmente, os que você põe dentro da pasta, eles saem daqui, né? Razões pra continuar vivo, que também é do autor do livro do conforto. Que eu tô muito ansiosa pra ler esse aqui também. Ele conta um pouco da trajetória dali com a depressão. A casa minimalista. Resolva o porro dos seus problemas. Esse eu tenho, livro físico. Já li, inclusive. Mas quero ler de novo aqui pelo Kindle. O óbvio também precisa ser dito. E eu acho que é de poesias, poemas. Não sei se eu quero ler, mas deixei aqui. Apaixone-se por si mesmo. Regras da criatividade. Caos criativo. Diário de uma ansiosa e como parei de me sabotar. Gente, esse livro aqui eu tô ensaiando pra comprar. Já faz muito tempo. Mas tá aqui na minha lista. De repente eu compro. Esse aqui da Thais Lessa, gente. Ela é youtuber, tá? Esse aqui se chama Perfeitamente Imperfeita. Alguma coisa assim. Perfeitamente Inadequado. É, Perfeitamente Inadequado. É, que tá escrito várias vezes aqui. É, e se eu parasse de comprar? Esse aqui, gente. Eu quero muito ler. É, a capa me chamou atenção na livraria. Eu fui, procurei no Kindle. E tá aqui a amostra. Mas ainda não comecei a ler. Siga em frente também daquela mesma linha. Lá do Robi como um artista. O livro Conforto. O poder do foco. O poder de uma única coisa. A arte de fazer acontecer. Em busca do minimalismo. Isso aqui eu já mostrei. Consciência, papapá. Stop Ansiedade. Muito bom. Muito bom mesmo. Amar-se. Uma viagem em busca de si mesma. Não comecei a ler, gente. Mas achei meio piegas. Então eu não li mais. Ganhar para perder, gente. Esse livro aqui me chamou atenção. Aqui diz que ele ganhou 34 quilos de propósito. Só pra poder emagrecer. Então vai contar um pouco do processo. Acredito eu. Então ansiosa pra ler esse aqui também. Como o Google funciona. Como a arte de se agradar. Menos é mais. Eu já li. Robi como um artista também já li. Start. Esse Start aqui eu comecei a ler um pouquinho. Mas não sei. Sabe? Eu peguei a amostra dele aqui. Mas eu gostei da proposta dele. Mas não sei se eu vou gostar de lê-lo. Né? Porque às vezes você gosta de uma página só. Papo de grana. Esse aqui eu já falei pra vocês. Não aguento não aguentar mais. Aqui fala um pouquinho sobre burnout e tal. Tudo que importa também relacionado ao minimalismo. Nunca desisto dos seus sonhos. Esse aqui, gente, eu me arrependi de ter comprado. Ah, não gostei. Achei meio, sabe? Ai, muita história. Muito blá blá blá. É do Augusto Cury. Mas não sei. Não gostei. Fazendo as pazes com o corpo. Que é da Diana Garbin. O bom do lado ruim. A mente em paz tudo é capaz. É do Danilo também. Que escreve aqueles livros baratíssimos lá da Amazon. A Hora Extraordinária. Como se desconectar no digital. Eu já falei. Orçamento Sem Falhas. Ansiedade e Jardim em mim. Progrinação. Teto para dois. Comecei a ler. Inclusive, até falei num vlog. Uma vez que eu queria começar a ler. Eu comecei a ler. Mas eu achei meio... Sei lá. Eu fiquei meio perdida. Não é o estilo de livro que eu gosto de ler hoje em dia. Eu gosto muito de ler livro de autoajuda. Então, acaba que sai um pouco do meu conforto. Digamos assim. E eu acabo não lendo. Mas tá aqui. Li 28%. Até então, eu tava curtindo a história. Tava dando sorrisinhos enquanto lia. Mas não é o meu estilo favorito de livro. O Amanhã Não Está à Venda. O Dilema dos Milênios. Já li. Marie Kondo. Isso me traz alegria. Alimente suas emoções. Alegria de trabalhar. Você é aquilo que você ama. Tá todo mundo mal do jujute. Home Office. Acho que eu já falei. Ou não. As sete leis espirituais do sucesso. Criando prosperidade. Que também é do Di Vernachopra. Sei lá como é que fala o nome dele. 52 maneiras de praticar o autocuidado. Você tem fome de quê? 21 dias. Deixe pra trás o que não te leva pra frente. A arte de fazer acontecer. Mindshift. Que é... Mude seu padrão mental e descobre do que você é capaz. Diário para ansiosos. Como construir um guarda-roupa inteligente. Que já tava lá no outro. Acho que eu não li. Acho que eu li só o outro mesmo. Pequenas mudanças... Como é que é micro? Pequenas mudanças. Hábitos que... Hábitos que mudam tudo. Pequenas mudanças. Hábitos que mudam tudo. Acho que é isso. Roube como artista. Realize seus sonhos. Gostando pouco. Guia de doações. O que, onde, como doar. Saia do vermelho. Tudo que quiser é seu. Tá vendo, gente? Os livros são muito apelativos. É disso que eu gosto. 10 argumentos pra você deletar as suas redes sociais agora. Agora as suas redes sociais. Amor pelas coisas imperfeitas. A riqueza da vida simples. Sem maneiras de motivar a si mesmo. Pra você que teve um dia ruim. Depois é louca sou eu. Esse da Tati Bernardi deve ser bom. Ela é uma escritora que tem umas histórias boas. Caminho de casa. Ser triste. Tem cachorrinho, deve ser triste. As vantagens de ser otimista. A benção da gratidão. Essencialismo. Esse aqui, né? Popularzinho. Mas, por ora, eu não li ainda. Esses aqui já falei pra vocês. Esses aqui... Ah, mulheres são... Mulheres não são chatas. Mulheres estão exaustas. É sobre isso. Encontre seu porquê. Vista quem você é. Pare de se odiar. Não gostei de ler esse livro. Eu li 21%. Mas, assim, amarrada. Arrastando. Porque não gostei muito de ler. E, pra finalizar, os que eu já tinha falado pra vocês. Substitua consumo por autoestima. Manual do amor próprio. E, qual foi o outro que eu falei pra vocês? É, corajosa, simperfeita, não? São esses mesmo que eu tinha falado pra vocês, né? É que ele vai mudando, ó. Tá vendo? E, enfim, gente. Esses são os livros, então, que eu tenho aqui. Eu não quero ler naquele momento. Mas, eu leio num outro, né? Eu tô na rua. Eu não preciso ter que ligar a internet pra poder baixar um livro. Já tá aqui. Então, é só eu abrir e começar a ler. Aí, aqui, ó, no filtro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a minha lista, né? Porque eu tenho uma lista de livros que eu ainda quero ler. E, acho que... Ah, aqui, ó. Lista. Ai, não. Ah, gente. Ah, gente. Agora, eu entendi, ó. Se eu venho aqui, eu consigo selecionar se eu quero por grade. Que é o que tava. Por lista. Que não é o que eu quero. E... Ah, também, assim, é bem bacana. Aqui, eu consigo... Ó, como fica diferente. Eu consigo visualizar a porcentagem de leitura e tal. Eu quero ver, são por coleções. Então, aqui, eu consigo ver, ó. 2021, 22, 20... Pra ler, porque eu paguei. Ai, gente. Se eu for fazer aqui tudo pra vocês, né? Um tour, né? Vocês vão ficar doidas. Se aqui, por exemplo, são os que eu paguei e que eu preciso ler. Esses aqui são os que eu quero ler. Então, eles vão... Eu já separei tudo em pasta. Apesar de lá aparecer desorganizado. Aqui é o jeito certo, tá? Devia ter vindo aqui. Ai, que saco. É... Esse aqui é Pensando Se Compro. Então, são livros que eu quero ler mesmo. Mas tô pensando ainda. Porque estavam caros. Ou porque, de repente, eu não podia mais comprar livro no mês. Enfim. Por motivos X, tá? Mas é isso. Eu mostrei pra vocês, basicamente, todos os meus livros. Os meus livros... É... Lidos, não lidos. Os livros que eu mais gosto. Os livros que eu não gostei tanto assim. Eu gosto bastante de autoajuda. É um estilo que, literalmente, me ajuda. Sabe? Me distrai. Me prende totalmente. Eu gosto muito de ler isso. E se você também gosta, sinta-se à vontade aí pra se aventurar em algum desses livros que eu falei pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Acho que é isso, gente, que eu tenho pra mostrar. Tá? A bateria do Kindle dura pra caramba. Mas eu acho que esse não é o vídeo pra falar sobre isso. Eu vou deixar aqui no card, como eu já disse, os outros vídeos. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha intimidade, né? Eu gosto de colocar a senha no meu Kindle. No comecinho, ó. Tem um botão zico aqui embaixo. Eu apertei. Esse é o livro que eu tô lendo, né? Eu gosto de colocar a senha no meu Kindle porque... Sei lá por quê, gente. Não sei, tá? Só coloquei e aproveitei. Acho que é mania do celular, né? Que tem senha. E é isso, então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Deixar um comentário, né? Falando um pouquinho sobre o que você achou do vídeo. Se tem algum livro específico que você gosta ou que você quer ler. Enfim, tá bom? Ou já leu. E é isso. Me segue lá no Instagram pra ver mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!